Apesar de serem conhecidos por poucos ou até mesmo desconhecidos por boa parte da população, o número de frequentadores dos espaços alternativos de cinema de Salvador agrada aos organizadores. São cerca de 3.500 pessoas semanalmente nas salas não convencionais espalhadas pela cidade. Para uma das sócias, o público do circuito sala de arte é diferenciado. A gente queria em Salvador um diferencial de cinema, trazer para aqui, para Salvador, um cinema alternativo. Sabe, filmes que são exibidos em festivais, filmes europeus, filmes asiáticos, filmes que são premiados, filmes nacionais, e que a gente tinha aqui a sala como a Valter da Silveira, mas não tinha um circuito comercial, um circuito atuante na cidade com estes filmes, que são chamados de filmes de arte ou de filmes alternativos, que são, na verdade, filmes mais independentes. O conforto do lugar e a programação também, né? A programação daqui é diferente do cinema comercial, então a gente encontra muitos filmes aqui que a gente normalmente não encontra nos cinemas de shopping. Tudo muito verde, arborizado, uma brisa gostosa. Dá para imaginar que esse espaço também faz parte de uma sala de cinema? Pois é, né? Mas faz sim. E aqui você pode aguardar alguns minutinhos enquanto a sessão começa. Caroline e Igor são dois frequentadores do local que destacam características diferenciadas do cinema e o ambiente ao ar livre como um atrativo a mais. Eu opto pelo alternativo porque eu acho que é o ambiente mais agradável, porque eu considero o comercial uma coisa mais focada no capitalismo e no dinheiro mesmo, e não tenho uma vista que aqui o alternativo tem. Uma vibe diferente também o lugar. Você pode ver aqui e o outro sala de arte também tem uma energia diferente quando você espera começar o filme. Tudo isso influencia na minha decisão. O grupo Sala de Arte atua exclusivamente na capital baiana e possui quatro salas em Salvador. Uma no Museu Geológico da Bahia, outra no Parque Pavilhão de Aula da Ufiba, no bairro do Canela, e mais duas dentro do Shopping Passeu, no Itaigara. Dona Ieda é frequentadora assídua da sala de cinema do Canela e além de assistir a um bom filme, ela nunca dispensa aquele cafezinho. Pela qualidade dos filmes que apresentam, geralmente são filmes de arte e que às vezes a gente não encontra em outro cinema. Então aqui a escolha é por esse motivo. cafezinho, tem a lanchonete com salgados, doces, é bem organizado aqui.